Olá a todos! Neste vídeo do iNerd vamos abordar a fisiologia do sistema gastrointestinal. A fisiologia do trato de gastrointestinal inclui diversos processos, sendo dos mais importantes em ingestão, digestão e absorção. Que trajeto percorrem os alimentos no nosso tubo digestivo e por que transformações passam antes de ser absorvidos sobre a forma de nutrientes para as nossas células? É sabido que a função do sistema digestivo é encaminhar nutrientes, água e eletrólitos para dar energia às nossas células e contribuir para a manutenção da homeostase. Contudo, isto é possível pela ocorrência de vários processos em ingestão, digestão e absorção, que são auxiliados pela secreção e motilidade gastrointestinal. Estes processos são interligados e são regulados pelo sistema nervoso autónomo e pelo sistema nervoso entérico, bem como pelo sistema endócrino. Uma particularidade interessante do trato gastrointestinal é que ele tem o seu próprio sistema nervoso, o sistema nervoso entérico. O mesmo tem a função de regular os movimentos e secreção gastrointestinais e reside totalmente na parede destes órgãos, começando no esófago e estendentes até ao ânus. Este é um sistema independente, mas é bastante influenciado pelo sistema nervoso autónomo. O sistema nervoso entérico vai ser, então, constituído por dois plexos, o plexo mesentérico e o plexo submucoso. O plexo mesentérico controla maioritariamente os movimentos e localiza-se entre as camadas musculares dos órgãos do trato, enquanto que o plexo submucoso é responsável pelo controle das excreções e do aporte sanguíneo aos órgãos gastrointestinais. Assim sendo, como é que se inicia a fisiologia gastrointestinal? Bem, os processos envolvidos na fisiologia gastrointestinal têm início ainda antes da entrada do alimento na boca. Nesta fase, os símbolos, quer visuais, quer olfativos, que nos chegam quando vemos e cheiramos um determinado alimento, ou até mesmo o nosso apetite, vão levar a um aumento de secreções, pela salivação, entre outros, e aumenta a mobilidade do trato gastrointestinal. Tudo isto de forma a preparar o nosso tubo digestivo para a chegada do alimento. Entretanto, o alimento entra em contato com a nossa boca, onde temos a mastigação e a secreção salivar, que, tal como foi referido, é motivada pelos estímulos superiores que obtemos e por estarmos com fome. E a saliva? Ela é fundamental porque contém diversos componentes, proteicos e mucosos, que permitem o início da digestão do alimento e o seu umedecimento. Mas não só. A saliva evita a lesão da mucosa e facilita a deglutição, por além de auxiliar na digestão de hidratos de carbono como um amido, via alfa-amilase. Esta secreção multifunções é libertada pelas glândulas salivares, parótida, submaxilar e submandibular. Por outro lado, para facilitar a digestão, é útil que os alimentos sejam partidos em frações menores. Este fracionamento é proporcionado pela mastigação e facilita a deglutição e a digestão. Forma-se, então, o bolo alimentar. Para que o bolo alimentar passe da boca para o estômago, este tem de ser deglutido, passar a porta de entrada para o esófago pelos esfinteres esofágicos superior e passar a porta de saída para o estômago através do esfinteres esofágicos inferior. E como é que isto acontece? A deglutição pode ser dividida em três fases. Fase oral, faríngea e esofágica. A fase oral é voluntária, enquanto que as subsequentes são involuntárias. Em primeiro lugar, o bolo alimentar é empurrado voluntariamente contra o palato pela língua, num sentido pós-traum superior, e a partir daqui a gluteição é praticamente automática e divisivamente revertida. Mas nós não queremos que a comida vá para nenhum outro lado a não ser o nosso esófago. Então, para evitar, temos três estruturas. Por um lado, o palatomol, que é puxado para cima, de modo a evitar que o alimente entre para as cavidades nasais. Depois, a epiglote pelos apossoamentos sobre a abertura da línge e as cordas focais, que se aproximam uma da outra, permitindo assim que o bolo alimentar siga o seu caminho e não vá para as vias aéreas. Durante a fase faríngea, o centro respiratório é inibido pelo centro da deglutição. A partir do momento em que o esfínter esofágico superior está descontraído e a línge se desloca superiormente, a farinha se contrai de forma gradual e provoca a descida do bolo alimentar. Assim que o bolo alimentar chega ao estômago, o esfínter esofágico superior e o esfínter esofágico inferior contraem-se de forma a impedir não só o refluxo da comida, como a entrada de ar para o esófago. Esta contração esofágica permite a descida do bolo alimentar até mesmo contra a gravidade. Chegando ao estômago, inicia-se a fase gástrica da digestão. O estômago é responsável pela digestão química e mecânica do bolo, mas não só, tem imensas funções já que permite armazenar o alimento até que o mesmo possa ser processado e também promove o esvaziamento lento do químico para o intestino delgado a um ritmo adequado para a digestão e absorção numa fase mais tardia. Antes da escada do alimento ao estômago, houve a estimulação pela mastigação da libertação de secreções, o que permitiu também o aumento do suco gástrico, que inclui a secreção de ácido clorídrico e de pepsinogênio para a digestão de proteínas, por exemplo. Como o ácido clorídrico e o pepsinogênio, forma inactiva da pepsina, são produtos que podem enfecar a parede do estômago, muco e bicarbonato são secretados e fornecem uma camada protetora que atua como escudo. Mas então, como é que os alimentos são desgredidos nesta cavidade? Para que a comida seja tratada no estômago, são necessários estímulos químicos, como por exemplo a presença de proteínas e aminoácidos na comida, e estímulos mecânicos como o alongamento da parede do estômago. Os produtos da secreção gástrica encontram-se em toda a extensão da mucosa do estômago e, para que haja um maior contacto entre o bolo alimentar e as secreções, o estômago irá contrair-se rítmico e espontaneamente para permitir a mistura de conteúdo. Desde o corpo até o antro, estas ondas intensificam-se, permitindo que se forme um anel peristáltico que permite o avanço do conteúdo alimentar em direção ao pílor, acumulando pressão contra esta região. No entanto, a abertura do pílor é muito pequena e muitas vezes contrai durante os movimentos. Assim sendo, a maior parte do bolo alimentar é espremida através do anel peristáltico em direção ao corpo do estômago, pelo mecanismo de retropulsão. Ou seja, parte da comida volta para trás e muito pouco passa para o pílor de cada vez. Ainda sobre a secreção gástrica do estômago e aprofundando um pouco, esta deriva de dois principais tipos de glândulas tubulares. As glândulas gástricas, ou oxínticas, que se encontram no corpo e no fundo do estômago e que secretam ácido clorhídrico, pepsinogênio, fator intrínseco e múlico, e as glândulas pilóricas, que se encontram no antro e que secretam mucigastrina e apresentam em toda a sua superfície células produtoras de múlico alcalino que protege a mucosa. Lá está o nosso escudo. As glândulas gástricas contêm na sua estrutura células e são elas que conferem as suas propriedades. Temos então as células parietais, que secretam ácido clorhídrico e fator intrínseco, as células principais, que secretam pepsinogênio e as células mucosas. Estes produtos vão ter funções específicas na digestão. O pepsinogênio será convertido em pepsina, forma ativa da enzima e degradará proteínas. É ativado pelo pH entre 1.8 e 3.5, sendo inativado a partir do pH de 5. O fator intrínseco permite a absorção de vitamina B12 no hílio. E o ácido clorhídrico, que é um ambiente ácido propício à digestão e ativação do pepsinogênio, também degrada as fibras musculares da carne. Já as glândulas pilóricas são estruturamente semelhantes às gástricas, mas têm poucas células pépticas e quase nenhumas parietais. Contêm muitas células produtoras de muco e têm as células G, que vão estar no controle de secreção e esvaziamento gástrico, ao produzirem a gastrina, que atua nas células parietais do próprio estômago e induz a secreção dos seus produtos, HCl e pepsinogênio. A fase seguinte da digestão e da absorção passa-se no intestino delgado, que vamos abordar no próximo vídeo. A fase seguinte da digestão e da absorção está no intestino do pepsinogênio.